Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, IT, Itaú e PagBank encerram contas e demoram para liberar o dinheiro. Pois é, temos uma nota aqui do Tecnoblock, postou a informação, vamos a ela então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Abrir uma conta em uma fintech é bem fácil, basta baixar o aplicativo, preencher um cadastro e enviar uma foto de algum documento. Só que aparentemente, a mesma facilidade se aplica ao encerramento por parte da empresa. É o que aconteceu com o cliente de C6, IT, Itaú e PagBank. Eles também tiveram dificuldades para pegar o dinheiro de volta. Essa história chegou até nós, do Tecnoblock, por um e-mail da leitora Gislaine. Ela conta que sua conta do IT, Itaú, foi encerrada. O dinheiro do auxílio emergencial estava nessa conta e o consumidor estava tendo dificuldades para obter de volta a quantia. Ela relata que na página do Facebook da empresa, mais pessoas diziam ter passado por situações parecidas. É o caso da cliente, Eliuda. Dinheiro de cliente voltou para quem fez transferências. Em conversa com o Tecnoblock, Eliuda afirma ter recebido uma notificação do IT, dizendo que sua chave Pix havia sido excluída. Ela estranhou, já que não havia feito nada para pagar sua chave. Ao tentar acessar sua conta, Eliuda não conseguiu. Ela havia sido excluída. Depois de um mês tentando recuperar o dinheiro, o IT informou a Eliuda que as quantias haviam sido devolvidas para as contas de origem. A cliente, então, teve que procurar as pessoas que tinham feito transferências para ela e cobrá-las novamente. Por sorte, eram todos conhecidos. Então, ela conseguiu seu dinheiro de volta. Eliuda disse que o motivo de encerramento, alegado pelo banco, foi desinteresse comercial. Sem mais detalhes. A cliente não entende por que isso aconteceu, já que ela usava a conta, pagava boletos, fazia transferências e recebia Pix. IT não é o único. Há casos do PagBank e C6 Bank. Há mais casos parecidos, como o da Eliuda e Gislaine no Reclame Aqui e no Twitter. Nos sites encontramos reclamações contra diversas instituições financeiras, mas nos episódios que envolvem o IT, C6 Bank e o PagBank, PagBank do PagSeguro, a devolução dos valores parece mais difícil. Em um deles, um cliente do PagBank disse que teve sua conta encerrada há mais de 90 dias e seu dinheiro ainda não havia sido liberado. Em outro caso, a demora passava de 120 dias. No C6 Bank, um cliente teve sua conta encerrada há mais de 6 semanas e seu salário continua retido. O que dizem as empresas? O Tecnoblog procurou o C6 Bank IT, Itaú e o PagBank para saber por que casos assim ocorrem. A assessoria de imprensa do C6 Bank enviou a seguinte nota. O C6 Bank informa que o procedimento de encerramento de conta obedece os termos da resolução 4.753, de 26 de setembro de 2019, do Banco Central, com a comunicação prévia do cliente sobre as providências a serem tomadas em relação à disponibilidade de saldos e transferências de valores. C6 Bank se coloca à disposição por meio de canais de atendimento para esclarecer dúvidas aos clientes. O IT IT, Itaú, mandou este posicionamento. O IT não teve acesso aos dados dos clientes em questão, o que impossibilitou a análise dos casos e o devido esclarecimento sobre o que possa ter ocorrido em cada um deles. O banco ressalta ainda que investe continuamente em seus produtos e serviços para garantir a melhor experiência aos seus clientes, que podem acionar os canais de atendimento para verificar e solucionar casos pontuais de problemas em suas contas. A assessoria do PagSeguro disse o seguinte, o PagBank e PagSeguro possuem diversas ferramentas e procedimentos para proteger seus clientes, sejam lojistas ou consumidores. Em poucas situações, o PagBank e o PagSeguro exigem bloqueio de saldo ou de conta, chegando até certos casos, ao encerramento do relacionamento com o cliente. Dentre os motivos mais identificados pela empresa estão o desacordo com as regras de uso do PagBank e PagSeguro, monitoramento de prevenção e lavagem de dinheiro, fraude e descumprimento das regras das bandeiras. Na grande maioria dos casos de bloqueio, solicitamos documentações adicionais para a comprovação das transações e movimentações. Quando esta documentação não é entregue ou apresenta inconsistências, o relacionamento é encerrado. Banco Central, instituição pode encerrar contas, mas há regras. O Tecnoblog também procurou o Banco Central para entender se os bancos podem encerrar as contas de clientes. A resposta é sim. A abertura e manutenção de contas de depósito possuem um contrato livremente firmado entre as partes. Instituição Financeira e Cliente, assim a instituição não é obrigada a abrir ou manter a conta de depósito para cidadão, e por ser um contrato voluntário e por tempo indeterminado, uma conta pode ser encerrada por qualquer uma das partes envolvidas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Como a matéria é muito extensa, eu vou deixar aqui para vocês embaixo do vídeo o link do Tecnoblog. Aqui no canal não é de hoje que eu falo isso para vocês, que os bancos podem encerrar a conta por desinteresse comercial. Não é de hoje, não é novidade isso para ninguém aqui no nosso canal. Pois bem, eu vi o comentário de uma das clientes aqui falando que fazia pagamento de boletos, movimentação, transferência e tal. Tem que entender se ela realmente estava usando a conta do banco que ela cita para pagamento de boletos, PIX, dentro das normalidades da conta. Se você usa PIX para ficar transferido para contas, para fazer falsa movimentação, fazer pagamento de boletos para gerar depósito através de um boleto bancário, para fazer uma falsa movimentação, o banco vai pegar. E se o banco te pegar, ele vai encerrar por desinteresse comercial. Em alguns casos, o banco, antes de encerrar, ele perde a origem do dinheiro. E se você não provar com documentos que comprove a origem desse dinheiro, você perde a conta por desinteresse comercial. Além de ter que processar o banco para poder retirar o dinheiro em muitos casos. Então, vocês viram aqui que existem pessoas reclamando nas redes sociais referente a esses bloqueios. Eu entendo perfeitamente quando acontece um bloqueio por desinteresse comercial ou que houve um cancelamento da conta. O motivo existe. Por mais que eu acredite que não exista, existe um motivo. E aí nós temos que ir atrás desse motivo. Por que será que o banco mirou em mim para encerrar a minha conta? O que eu fiz de movimentação que pode ter dado ao banco uma suspeita sobre a minha conta corrente? Neste caso, você precisa se auto-perguntar. Olha, vamos parar e analisar toda a movimentação que eu fiz. Eu transferi um dinheiro para essa pessoa, transferi para essa, para essa, para essa. E vocês viram no comentário de uma das clientes que ela falou que as transferências que ela fez foi para parentes próximos. Então, dá a entender, e eu que não estou vivenciando essa análise junto com o cliente, com o banco, pelas palavras do cliente dita pelo Tecnoblog, eu interpretei que houve transferência para parentes. Porque ela mesmo disse que o dinheiro foi distribuído para os parentes pelo banco. Ou seja, e ela conseguiu recuperar todo o dinheiro de volta pelo banco. Então, teoricamente, baseado a este fato, o banco entendeu que ela estava fazendo movimentação carrossel. Então, é o que eu falo aqui no canal. Tomem cuidado baseado a isso. Ficar transferindo dinheiro para irmão, para amigo, para parente, para colega, fazendo esse giro da transferência, fazendo boletos, pagando boletos por depósito bancário, para gerar falsa movimentação, para criar e ganhar mais limites, o banco vai pegar. E se o banco pegar, vai acontecer isso. Agora, por eu não ter acesso aos dados, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar. Mas, muito claro para mim, perante aqui o mercado, que eu vivo muito com isso daqui, que aqui no canal, muitas pessoas que me procuram falando que o banco encerrou a conta, quando eu começo a indagar o cliente, o membro do canal, porque ele acaba falando. Olha, eu passei meu cartão na maquininha do meu amigo, eu passei o cartão na maquininha do meu primo, eu passei meu cartão de crédito na minha própria maquininha, eu fiz o carrossel, eu fiz PIX para um amigo meu, para aumentar o limite do cartão dele, ele pediu que não vai acontecer nada. Então, assim, muitos colegas induzem a gente também a fazer isso, para poder ajudar você naquela, de ser parceiro, de ser colega, acaba ajudando um amigo, acaba acontecendo isso, de o banco pedir informações mais concretas sobre a sua conta. Está aí para vocês a informação referente ao bloqueio das contas de dinheiro no nosso canal Cartões de Crédito e Solta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o nosso abraço, então? Rafael Alves, um grande abraço! Belezas da Amazônia, um grande abraço! Richard P., um grande abraço! Ana Paulo Brito, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto